Oi gente, hoje eu vou fazer uma mini rotininha da tarde. E assim, meu bote, deixa de ser, faz com o meu cheiro. Faz com o meu cheiro, faz com o meu cheiro, faz com o meu cheiro, faz com o meu cheiro. Mas, galera, por favor, deixa eu ver. Misericórdia, né? Bom, no que? Camisa, short, descalço. Ai, que maravilha. Esse troço não está aqui. Oi gente, eu sei que é minha amiga tentando me enganar. Então, fica tranquilo, que não é espírito não, é só minha amiga tentando me enganar. Bom, eu acho que agora eu vou dar uma saídinha para eu ir beber água. Já volto. Ela não sabe que eu estou troando ela. Eu me escondi atrás da cortina. E agora eu vou falar para vocês não contarem, tá bom? Bom, gente, voltei. Agora ela te falou a verdade. Eu vou ir lá tentar abrir para descer, para enganar ela. Depois eu vou pegar ela. Calma aí. Esse é o negócio, meu pai. Deixa eu ver. Ninguém me engana. Bom, gente, se você gostou do vídeo, manda para os seus melhores amigos. Se você não gostou do vídeo, manda para os seus piores amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve, porque eu estou precisando muito de ajuda. E por favor, gente, se você se inscrevendo no canal vai me ajudar muito. Eu quero muito bater sem cá. E falta muito, hein? Então, beijos.